Minutos de Beleza, com Lau Faustino. Vamos lá. Anos 80, eu lembro que eu usava permanente, mas não é disso que você veio falar, né? Olha, os anos 80 marcaram toda uma época na questão visual, né? Verdade. Foi muito extravagante. Cores, formatos, ombreiras, brincos, colares, cabelos, maquiagem, a época New Wave. Os 90 foi, eu acho que faz-se uma polida dos anos 80. Teve toda essa pegada também, mas um pouco mais de conceito. Começaram a ter mais o conceito da moda, de adequar as situações, né? Os anos 2000. Os anos 2000 foi o polimento total, a lapidagem mesmo. Tipo assim, isso aqui não, isso aqui sim. Isso aqui não, isso aqui sim, isso vai ficar e funciona, muita coisa funciona até hoje. Isso aqui representa o que a gente tá falando. Olha, esses cabelos, eu poderia usar eles. Essa mesma imagem, se eu estivesse falando sobre isso nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000 e agora em 2024. Todos eles estão usando hoje, Lau? Todos eles. Em específico, o butterfly. Butterfly é esse cabelo médio e longo, esse aqui, esse, aquela outra variação lá. O que é butterfly? Butterfly é pra simular mesmo o efeito da asa de uma borboleta. É abrir o rosto, a expansão de alegria, é deixar o cabelo reto e comprido com movimento e um pouco mais de alegria. Porque as pessoas têm o mito de que o cabelo comprido não pode ser mudado, não tem como mudar o corte. É só cortar no comprimento. E não é. A gente tem diversas formas de mudar o visual de cabelo comprido sem mexer no comprimento. O butterfly veio pra mostrar isso. É porque das panteras, coisa e tal, capa de nova. Nossa, agora você desenterrou, você lembra disso, eu lembro, né? É isso daí. Olá, mas isso é o repicado? O butterfly, aquele famoso repicadão? Ele é parecido com esse desfiado que a gente tem, que é o degradê feminino. O degradê feminino é mais ou menos o seu corte, porque ele é um pouco mais alinhado, né? Mais comportadinho. O butterfly já é louco. O butterfly, você pode usar ele molhado, você pode fazer um coque, deixar ele secar, soltar, ele vai ter uma ondulação. Você pode ondular ele. Eu ia te perguntar se ele só fica bom na escova ou só no corte. Não, o butterfly é versátil, o butterfly é moderno, ele traz alegria, muito aquele lente minha fechada, assim, tal, com aquele cabelinho de coque. Eu falava, gente, usa coque, então usa um curto ou usa um corte. Vamos pro butterfly primeiro, depois experimenta o corte, né? E isso é só pra quem tem cabelão ou dá pra ser quem tem um cabelo médio, por exemplo? Olha, o butterfly é do médio pro curto ou do médio pro longo. Mas nós temos variações do Chanel que voltaram com tudo. O Chanel é um clássico mesmo, em todas as suas variações. É essa morena aqui. Como esse Chanel clássico aqui, que eu gosto muito. É um long bob, praticamente. Tem uma frente um pouco mais, né? Um pouco maior, com um angulo aqui na frente. Muito bonito, muito prático, serve pra qualquer tipo de rosto, cabelos crespos ou não, podem ser usados, tá? E esse aqui é o cut que a gente tá falando bastante, que é um cabelo incrível, que é um Chanelzinho bagunçado. É aquele que você ficou louca cinco minutos no banheiro, foi lá, passou a tesoura e deu certo. Não façam isso em casa, gente. Não façam isso em casa, pode não dar certo. Olá, a gente fez uma caixinha de perguntas e recebemos algumas dúvidas, que eu acho que são as principais que você tem no salão. Sim. Você responde, né? Vamos lá. Cortar o cabelo faz crescer mais rápido? Na verdade, não. Um cabelo saudável, de um organismo nutrido e um cabelo bem hidratado, ele cresce de um a dois centímetros por mês. Por que a gente fala isso? Porque o cabelo sempre bem cortado, ele dá uma aparência de cabelo mais saudável. Então, a pessoa parece estar sempre renovando o visual. E o Lau falou uma coisa, viu, gente? Achei que ele não ia falar isso aqui, mas na mão dele cresce mais rápido. Cresce, gente. Tem gente que fala que é uma mão boa pra crescer cabelo, amém? Glória a Deus por isso. Qual a diferença entre cortar com tesoura e com navalha? Tesoura é um corte mais preciso. Você precisa de ter mais precisão, acabamentos retos, ou até pontiagudos, com mais precisão, um corte mais exato. Não é todo tipo de cabelo que já se pode cortar com a navalha, que é o contrário da tesoura. A navalha, ela rasga fios. Então, nem todos os fios estão saudáveis para ser rasgados. Você usa navalha? Eu uso navalha em acabamentos de cabelo mais curtos. Ah, tá. E alguns cabelinhos fininhos para dar um acabamento de costeleta, coisa e tal. Mas eu ainda prefiro as tesouras. Como saber se é hora de cortar o cabelo? Embaraçou. Começou a embaraçar. Estou tomando banho, fui lá, hidratei, bom creme. Chegou numa parte que parou e ficou. Parou e ficou, é indicativo. Está na hora de procurar um profissional para mudar isso daí, para cortar essas pontas. Porque as pontas abrem, se misturam durante o processo da química do shampoo, que é um pH mais alto. Faz o cabelinho grudar no outro, embaraça, incomoda. Falta de brilho, demonstra também. Está na hora de cortar. Queda de cabelo, é um bom indicativo. Às vezes a escova não fica tão boa quanto fica banho. Só a escova dura menos. E o frizz. Ai, ai, ai. Tem mais perguntas? Como escolher o melhor corte de cabelo para mim? Acho que é a pergunta de quem? Isso, isso. Gente, o visagismo é uma ciência, tá? Um cara muito inteligente, ele colocou isso num livro, numa história, de que nós somos seres únicos, né? Nós somos bonequinhos iguais, todo mundo. E que cada um merece um visual exclusivo. Então, o que a gente vê dentro disso? O estilo de vida, trabalho, as atividades da pessoa, a idade, formato de rosto, aspecto visionópico, tipo de cabelo, tons de pele, etc e tal. Chegamos a essa conclusão do melhor corte para a pessoa. Isso é visagismo? Isso é visagismo. Tudo isso que você acabou de falar. Isso é visagismo. E qualquer um pode fazer? Aliás, deve, né, Lau? O visagismo? Existem poucos profissionais visagistas. Sim, é. Muito poucos. O Lau é o visagista, mas eu estou dizendo assim, a cliente ou o cliente tem que fazer. É importante, uma hora ou outra. Existem alguns aplicativos até de visagismo para escolher cor de cabelo, aquela tabelinha de cores que mescla com a sua pele, tipo de cabelo. Ajuda bastante, sim. Inteligência artificial está ajudando bastante nisso também. Ai, meu Deus. Tem mais perguntinhas? Tem promoção. O que eu falei para vocês, gente, vocês acreditam nesses preços lá do estúdio FVIP, lá do Shopping Royal Plaza? É só para telespectador aqui do Tarabacidade, Lau? A gente colocou três opções de preço, porque nós queremos levar a beleza a todos, né? Então, nós temos um preço a R$ 33,99. R$ 39. É R$ 39, desculpa. R$ 40,00. Você vai fazer o quê? Você vai lavar, vai nutrir e vai dar uma leve secadinha no cabelo e já vai sair com resultado legal. Quer investir um pouquinho mais, fazer uma escova mais trabalhadinha, um acabamento melhor, um evento, alguma outra coisa? Temos a promoção de R$ 49,99. Agora, se você quiser investir mais, com uma nutrição incrível com produtos da Beauty Mix, você vai pagar R$ 59,99 por um corte com visagismo, escova e a hidratação com produtos do Beauty Mix. Não tem como perder, gente. Gente, é um preço muito bacana. Então, a Zenda lá, lá no estúdio FVIP, não sei se você tem o WhatsApp aí na colinha. Tem na colinha o WhatsApp é 98809763. E esse sábado vai estar aberto em horário especial das 11h às 18h. Verdade. É feriado, mas tem sorteio, gente. Fala o sorteio que eu falo do feriado. O sorteio é um corte de cabelo completo com hidratação, Beauty Mix e escova. Gente, então entra no nosso Instagram, arroba tarubacidade londrina. Você vai concorrer a esse corte com visagismo, a escova e a hidratação. Você vai sair de lá repaginada. Lembrando, a ganhadora tem 15 dias para utilizar, não pode passar para outra pessoa, tá? E dentro da possibilidade de agendamento do estúdio FVIP. Lau Faustino, muito obrigada a mais uma semana. Eu agradeço. Deus abençoe a todas vocês. Um ótimo programa. Ai, obrigada.